Após três meses de queda, o número de famílias endividadas em Sergipe aumentou 2,5% entre os meses de outubro e novembro, como apontou a pesquisa de endividamento e inadimplência realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Luiz Moura, técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, fez uma avaliação sobre o motivo desse aumento. A falta de planejamento e o desemprego seriam os principais fatores. Ele ainda falou que 70% das dívidas do país são de até mil reais, o que configuraria a real falta de condições de quitar os débitos. Eu diria que o desemprego acaba desorientando o cliente dos cartões de crédito, de banco, e as pessoas dificilmente voltam a se reequilibrar se não conseguiam um novo emprego. É claro que também uma parte dessas pessoas não tem muito planejamento na hora de consumir, e aí às vezes se endivida muito além do orçamento. A pesquisa mostrou que quase 70% das famílias aracajuanas estão em condição de endividamento no mês de novembro. Em outubro, eram 67% das famílias. O número total de famílias com compromissos a pagar é de quase 140 mil, o que coloca a capital sergipana com números acima da média nacional, de 65,1%. Os dados também mostram aumento de 1,6% de famílias endividadas com contas em atraso. O número saiu de 33,2% em outubro para quase 35% em novembro, que equivale a mais de 60 mil unidades familiares nessa situação. O número de famílias inadimplentes também aumentou, atingindo 14,2%. Já o número de famílias sem dívidas chega a pouco mais de 30%. 92% das famílias disseram na pesquisa que utilizam o cartão de crédito com a principal forma de pagamento a prazo. Em segundo lugar ficou o carnê, com 20,6%, e os cheques em terceiro colocado, com 11,1% das famílias que o utilizam. Os dados apresentados foram analisados pelo Departamento de Economia do Sistema Fé Comércio Sesc Senac, de Sergipe. Maurício Gonçalves, superintendente da Fé Comércio, explicou inicialmente a diferença entre inadimplência e endividamento. Depois falou sobre as consequências desse aumento do número de famílias sergipanas endividadas. Isso é um engano comum de quase todos os brasileiros, que confunde endividamento com inadimplência. Endividamento é uma coisa, apesar de ter uma relação muito próxima, se eu contraio uma dívida, eu compro alguma coisa, eu parcelo, eu compro uma carta de crédito e, claro, eu estou endividado. Mas se eu não pago essa dívida, eu estou inadimplente. Então, essa é a diferença básica. Depois dessa pesquisa que a Fé Comércio fez, qual é o cenário que vocês avaliam? É um cenário preocupante para ficar atento? Sempre é um cenário para ficar atento, mas não chega a ser preocupante, porque a gente percebe sinais positivos da economia. Você tem novos entrantes no mercado, são 6 mil novos empregos gerados agora nesses meses. Você tem também os recursos da FGTS que entraram no mercado, a proximidade do final do ano. Então, a gente tem todo o cenário, a própria economia crescendo, a taxa de juros caindo, a confiança do empresário crescendo. A gente tem um cenário realmente que é, como eu diria, uma luz no fim do túnel, na área econômica, que impacta qualquer na vida do cidadão, principalmente no Sergipe também. Os especialistas acreditam em uma recuperação da economia em Sergipe, bem como em todo o país, para o próximo ano. Os números de endividamento referente ao mês de dezembro já devem apresentar redução para Maurício. Foram feitos bastante mutirões, nós participamos de alguns, até nas empresas que a gente representa e incentiva, como também do Tribunal de Justiça, para justamente tirar as pessoas da inadimplência, e eles voltaram para o mercado do consumo. E dessa vez com mais consciência, por isso que a gente chama a atenção. Consciência, controle orçamentário e educação financeira é fundamental agora para esses novos tempos. A população parece estar mais atenta no planejamento econômico para 2020. A meta é tentar economizar e não gastar tanto como foi neste ano. Esse ano tem me planejado bem. A preocupação é não se endividar. E aí começamos a planejar o ano durante, logo no início do ano, para quando chegar no final do ano não acabar acarretando, se endividando, se endividando demais. Amenizar as compras esse ano para 2020 ser poucas dívidas. Conseguiu fugir das dívidas esse ano? Mais ou menos. Pretende melhorar um pouquinho esse controle ano que vem? Sim. E aí